A MA-034 foi recuperada recentemente, a pedido do saudoso deputado estadual Zé Gentil. O trabalho foi feito pelo governo do estado, mas a MA ainda não recebeu sinalização nos trechos em que recebeu recapeamento. Além disso, chama a atenção a quantidade de lombadas fora do padrão mínimo exigido, na altura do povoado Caxirimbu. Mas as reclamações dos motoristas têm aumentado nos últimos dias nesse trecho do povoado Barriguda, a pouco mais de 15 quilômetros da zona urbana de Caxias. Além dos quebra-molas serem muito altos e fora do padrão, não há sinalização adequada. Depois de muitas queixas dos condutores, colocaram essa placa aqui. Mas antes, antes a sinalização para aquele quebra-mola ali estava sendo feita por esta bandeira vermelha aqui do lado. E assim, os motoristas, mesmo com essa sinalização que a gente mostrou, continuam reclamando de que está muito complicado passar por esse trecho aqui da Barriguda. Pelo menos três acidentes já foram registrados por aqui. Este condutor afirma que um candidato a vereador de Caxias teria mandado construir os três quebra-molas no povoado Barriguda, que vem causando dor de cabeça e transtornos a quem passa pelo local. Da Barriguda, o seu Daniel Barro mandou fazer lá os quebra-molas fora do padrão. E eu quase quebrei meu carro lá duas vezes. Eu falei que ia denunciar, mas não denunciei, não. Quer dizer, não tem sinalização? Não tem sinalização, os quebra-molas são feitos fora do padrão e altos demais. Este outro motorista quase sofre um acidente devido à falta de sinalização adequada ao passar pela lombada. Está difícil para passar aqui, hein? Eu até pulei uma vez o quebra-molas, que é a primeira vez que foi feito aí, eu quase dei um acidente aqui. Porque é muito alto e não tem sinalização, não tem nada. Eu não sei quem que deu a ordem para fazer isso aí, porque está erado, completamente erado. Este motorista de van pede providências das autoridades responsáveis, que neste caso é a Secretaria Estadual de Infraestrutura. Eles estão altos e não tem placa, não tem sinalização indicando que tem esses quebra-molas aqui. É importante que as autoridades vejam isso, né? É, que venham aqui e olhem se está tudo certo isso aí. É, que venham aqui e olhem se está tudo certo.